Revista Meio Norte De volta com a Revista Meio Norte recebendo essa gravidinha que além de educadora física, enfermeira também e especialista em prescrição de exercícios físicos para gestantes Para gestantes, e ela tá gestante, ninguém melhor do que ela pra vir hoje aqui demonstrar pra gente, mas também ensinar aí algumas práticas, inclusive que podem ser feitas em casa Em casa, com cuidado, né? Um exercício simples que vai fortalecer principalmente as suas costas, o seu grande dorsal Preparar, como a outra pessoa que foi entrevistada sobre amamentação Preparar toda essa cadeia posterior pra estar recebendo o bebê Porque é muito cansativo, isso desgasta muita musculação Então você tem que estar com uma musculatura preparada pra isso Pra amamentar, pra segurar o bebê, pra carregar E a atividade física é super importante, inclusive Quando você tá grávida também Você trouxe aqui algumas alternativas, né? Sim, existe três coisas que é importantíssima na atividade física pra gestante Quais são os três pilares? O primeiro, você vai fortalecer a musculatura pélvica Preparar o canal do parto, essa musculatura Pra exatamente facilitar no momento do parto Fortalecer toda essa musculatura pélvica Porque ocorre o hormônio da relaxina Um hormônio que ele é muito, ele aumenta bastante, né? Principalmente no terceiro trimestre da gestação Segundo, você vai fazer exercício pra diminuir sua dor lombar e sacral 80% das gestantes tem essa dor Devido à presença desse hormônio de relaxina Que faz com que uma frouxidão ligamentar E aí melhora a passagem também do bebê pelo canal do parto E terceiro, né? Você vai diminuir, fazer exercícios Pra que não aumente sua diástase Sim Né? Já sabe o que é diástase? Sim, eu inclusive fui operada Fiz uma abdominoplastia Por quê? Porque com a gestação a diástase aumentou Isso, aí tem que fazer o fechamento Fechar pra... Do músculo da parede abdominal, né? Então tá Exercício que você pode estar fazendo em casa Pra essa questão da musculatura pélvica, né? Sentada ou deitada, né? Você vai fazer essa... Apertar, né? Sim Fazendo com que a sua musculatura... Sabe o que é a musculatura de xixi? Sim Você prende o xixi? Prendeu Prendeu o xixi, né? Que são os exercícios de que é gel Isso aí você tem que ter que fazer pelo menos duas vezes no dia Oito contrações sustentadas Aí relaxa Contrai e relaxa pelo menos oito Contrações de relaxar e contrair E contrair Tá? Lentas e dez rapidinhas Com uma bola, né? Você pega uma bola aqui E coloca o que você fez Aí vai Um, dois, três, quatro, cinco E relaxa Aí contrair Relaxa Uma coisa que as pessoas Tendem a errar muito É essa questão De como você tem que se posicionar Pra fazer o exercício Isso Não vai estar aqui arqueada Você tem que Você tem, ó É, né? Tá aqui, né? Com escápula Traz pra cá O olhar pro horizonte E tá fazendo essa contração aqui Outro Vou fazer abdominal Vou estar fazendo abdominal Quando eu tô grávida É um exercício que não é recomendado Você tá fazendo esse abdominal Porque vai piorar a sua diástase Você tá fazendo força Vai aumentar a diástase Vai aumentar Então evitar esse abdominal Evitar exercício que tá Com o cotovelo no chão E o joelho no chão Quatro apoio Porque vai aumentar também Mudar muito o centro da gravidade Da gestante Porque aumenta a barriga Aumenta as mamas Então a gestante Tende a ir pra frente Tende a ir pra frente Então o centro de gravidade Todo esse peso Ainda mais pra frente No bebê Deitada Piora Não pode Aqui você trouxe a dica da cadeira Sim, eu trouxe esse aqui Esse elarte Que você pode É muito acessível, né? Muito baratinho O método do elarte Você pode comprar No mercado Esse elarte De baladeira, né? Sim Você tá montando Comprar ele Muito simples Aqui você vai fazer Um exercício de puxada Os exercícios de puxada Que eles são exatamente Pra fortalecer o grano dorsal De preferência Você faz esses exercícios Unilaterais A princípio Porque Já pra prevenir Risco de queda Risco de desequilíbrio Ao lado de um profissional Capacitado Credenciado Pelo conselho, né? Ele está ali do lado Fazendo esse Postura Olhar pro horizonte Um pezinho Porque esse um pezinho aqui Vou fazer com um pezinho Exatamente Pra eu já trabalhar Esse meu desequilíbrio Maravilha Isso inclusive Você pode colocar Por exemplo Você tem um pé de manga Na sua casa E aí você já coloca ali Ao ar livre Né, Rose? Isso Já tá treinando ao ar livre Tá trazendo essa sensação De bem-estar Bem-estar Que o exercício propicia Pra gestante Não só pra gestante Um estudo da Universidade De Harvard Descobriu que Durante a atividade física É liberado Endorfina Entendi Que passa pela placenta E vai pro bebê E vai pro bebê Além desse exercício Podemos fazer esse Podemos ter com essa Miniband Miniband Que são as ligazinhas Você pode até Não tem condição De comprar, né Você vai fazer aqui Amarra Amarra E forma ela Maravilha Aí você vai aqui Colocando aqui Né Vai tá sentado Numa cadeira Vai tá abrindo As pernas E fechando E fechando Fortalecer a região glútea Pra diminuir também Já ter essa dolombada No joelho Né Ela arrasa muito Viu gente Pra maiores dicas Vocês sigam Ela lá no Instagram Tem muitos detalhes No meu Instagram Muitos exercícios Muitas dicas E qualquer dúvida Vocês podem entrar Em contato comigo Que eu vou tá explicando Orientando de alguma forma Que eu puder tá ajudando Nesse momento tão especial É isso aí Para os gestantes Mais diquinhas aí Pras nossas gestantes A gente encerra Pra dar uma revista Meio Norte de hoje Fica com a gente